Oi amores, bom dia! Hoje é sábado, agora são mais ou menos meio dia e como prometido eu estou aqui fazendo mais um vlog pra vocês. Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer, agora a gente tá indo almoçar porque eu tô morrendo de fome e o Dredd tá aqui do meu ladinho. A gente tá indo já a caminho, já tô no carro. Acordei e me arrumei correndo porque senão não ia dar tempo, porque 3h30 eu tenho cabelereiro. Então eu vou ter que ir no shopping comprar várias coisinhas, vou mostrando pra vocês e vou almoçar e depois vou ir cortar os meus cabelos. Eu estou super ansiosa porque eu quero cortar bastante, não sei se vai ficar bom, mas vamos arriscar, né? A gente veio aqui na Pressolândia agora que eu vou ver se eu acho a fantasia do, como é o nome dele? Samuel. Do Superman. É, do Samuel. Mas eu não sei se vai ter, se não tiver aqui eu vou ter que ir lá na 25 comprar, mas eu já vou ter que ir mesmo por causa da Milena pro chá de bebê, então eu já aproveito e compro. Mas tem bastante brinquedo aqui, eu vou ver se eu acho a Monster High. Mores, lá na Pressolândia não tinha nada, nem a Monster High não tinha, a gente vai lá na Americanas ver se acha, agora a gente tá aqui na C&A e o Dredd tá vendo uma roupa pra ele, né amor? É, tem tudo nele, tem isso aqui, são duas. Ai, que ele soluca uma por baixo pra ficar mais estiloso. Muitinho, tá, são dois, né? É, vai ficar mais estiloso. E aí, ele tá vendo uma blusa pra ele e eu tô aqui ajudando a escolher. Eu queria ver uma roupa de Ano Novo também, aproveitar que tá o Black Friday. Vamos ver se eu acho, né? Porque eu preciso de um vestido bem larguinho, porque minha barriga já vai tá maior. Isso tá legal. Agora eu não resisto mais, toda loja que eu vou, eu tenho que ir na parte de criança, gente. O negócio tá ficando sério. Eu tô aqui na parte de criança, tá feia. Mas eu não tô gostando muito de nada não. Vamos ver se eu acho alguma coisa legal. Gente, tá muito lindo esse shopping, meus enfeites de Natal. Tô adorando. Não vi a gente não comprar nada na C&A. A gente tá indo olhar a Renner. Mas tá difícil, viu? Apesar de estar no Black Friday, mas não teve nada que agradou a gente ainda. Né, amor? Muito fraco essas promoções. O pessoal fala que é Black Friday, mas não tem aposta nenhuma de preço. Tudo a mesma coisa, o preço? É, e tipo, eles aumentam até depois abaixar, né? Então tem que tomar cuidado. Mas a gente pensa que tá pagando mais barato, mas não tá nada, não. A gente tá saindo do shopping agora e foi um passeio frustrante, né amor? A gente não achou nada. Eu queria achar os presentes das crianças que eu vou presentear do correio, que pra quem não viu o vídeo eu deixo linkado aqui. Não achei nem a Monster High e nem a Fantasia. Vou ter que ir na 25 comprar. Aí o André queria uma roupa pra ir pro encontrinho amanhã, pra usar que ele tá precisando de roupa. Tudo que ele gostava não tinha o tamanho dele. Né, amor? Pois é. Aí eu também não gostei de nada pra passar o ano novo. Nenhuma roupa achei legal. A única coisa que eu consegui comprar foi um lápis aqui de Siberenice, que eles estão com uma promoção do Black Friday. Que se você compra um lápis, você ganha o outro de graça. Então eu peguei dois... Não, você ganha 50% do outro. Ah, achei que era de graça. Não, você acha que tem alguma coisa de graça nessa vida? Não, mas então é isso. Agora eu vou cortar o cabelo. E esse é o momento mais... Eu tô mais nervosa do vlog, porque agora vai ser a hora que eu vou mudar geral. Mudar geral não, só vou dar uma picotada nesse cabelo que tá muito grande. Espero que fique bom, né? Então é isso. Esse vai ser o momento especial do vlog. Fiquem preparados. Espera aí, meu. Fiquem ligadinhas, que daqui a pouco eu apareço aqui diferente. Vamos ver o que vai dar, né? Ah, deixa eu contar. Eu tô indo lá no salão da Flávia... A Flávia Carina foi aqui em São Paulo quando ela veio pro Brasil. Esse salão, ele fica pertinho da casa do Dredd, porque a gente mora bem perto da casa dela aqui do Brasil, da casa dos pais dela. E, gente, eu aproveitei que eu moro perto e falei, ah, se a Flávia Carina foi e cortou ficou super bonito o cabelo dela, deve ser bom. Gente, eu tô aqui no salão da Carol e ela me ajudou bastante a escolher a forma que eu vou cortar meu cabelo. Como eu disse pra vocês, eu queria cortar toda a parte da coloração, porque eu já tava super me irritando. Só que ela falou uma coisa certa. Quando eu tenho muito cabelo, pode ser que se eu cortar muito curto, ele arme, né? É. Como o cabelo cheio é comum, a gente deixa curto, mas fica muito difícil de fazer no dia a dia. E, como vocês sabem, eu não faço nada. Então, ela já falou, não nem pensa. E aí, ela me mostrou uma inspiração super legal. A Juliana faz, né? Isso. Achei lindo esse corte. E aí, vamos ver como vai ficar. Tô super ansiosa. Eu vou filmando tudo pra vocês e o resultado final. Acho que vai ficar legal. Caralho! Caralho! Gente, já estamos começando o corte. E olha que legal, ele corta em pé pra postura ficar certinha e ficar bem, né, retinho no cabelo. Vamos ver, eu sou super ansiosa. É isso aí, pessoal. Ela tá em minhas mãos agora. Olha a resposta. Estou pensando, ela chegou querendo cortar assim, ó. Só que a Carol, a Carol não deixou. A gente vai brincar com a ideia de um cumprimento médio. Até pra ela ter praticidade, ela tá nessa fase, eu acho que vocês sabem, eu acho que é uma surpresa, né? Do baby e tal. Então, pra poder prender esse cabelo e tirar bem o volume, que é um problema de todo mundo. Somente as mães, que não pode fazer essas escovas progressivas, escovas inteligentes, que ajudam a diminuir o volume. Eu vou fazer meio que o corte, eu vou vir fazer isso pra ela. Tá? Então vamos lá? Tá, tá, tá. Então ele tá hidratando e vai cortar. E aí ele pediu um lanchinho, somando uma cervejinha. E é isso aí, é super gostoso aqui. O tratamento tá muito legal, eu tô adorando. E aí quando a gente tiver o lançado final, eu venho mostrar pra vocês. Vamos lá pessoal, ver o resultado final. A gente ainda são dois lá no Instagram. Novo cabelo. Ô Guilherme, pega aqui pra mim. Tá tornando agora, ela é mais firme. Isso aí. Tirei cabelo, tirei cabelo e ainda tem muito cabelo. Então, uma dose do Gerastase, do Chico. Aí é legal, daqui a dois meses, você vem pra gente dar uma retocada na morte. A gente vê, conversa, vê se dá pra dividir um pouco mais de momento. Quero ver se isso foi legal na vida real, tá? Sem as meninas pra escovar e tal. Agora... Tchau. Gente, eu sou uma atriz também. Bobal agora. E olha o movimento, você sente a leveza? Olha essa mão, ó. Mancha bem, porque eu não gosto dele com essa cara de cabelo feito. É, tem pouco tempo feito, né? É isso aí. Ó. E o seu rosto é muito legal. E o seu rosto é muito legal. embaixo, pra quem quiser me conhecer aqui, ó. Ó, amei, amei. É. Fica fácil, né? Porque esse rosto, o modelo é lindo, vai ficar o tempo inteiro. Pessoal, valeu. E vamos acompanhar o Baby agora, tá bom? Obrigada. Prazer em conhecer. Com o rosto, parceirão. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Ai, tô super cansada, gente. Mas olha meu cabelo, eu amei. Ficou do jeitinho que eu queria. E meu cabelo tava precisando. Por mais que ele tava comprido, etc. Vocês falaram, ai, o cabelo tá grande, tá bonito. Só que eu, que estava sentindo as pontas, sabe? Pra mim, tava muito ressecada. Muito ressecada. Tava me incomodando demais. Eu nunca tive cabelo ressecado daquele jeito. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou deixar o endereço do Salão VIP, como eu disse, aqui embaixo. Porque é muito, gente. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Vocês não tem ideia. No fim, vocês viram que o vlog foi praticamente o cabelo mesmo. Eu fui no shopping com o dread, mas, gente, foi... O shopping foi frustrante, assim. Eu fiquei... Eu não consegui achar nada do que eu queria. Nada. Nem os brinquedinhos das crianças. Eu não consegui encontrar o brinquedo, o presente que eu ia comprar pro amigo secreto de blogueiras que eu tô participando. Eu não consegui achar nada. Agora eu vou ter que procurar tudo. E amanhã eu tenho encontrinho. Eu não vou ter tempo de ir no shopping. Não sei o que eu vou fazer, gente. Olha o cabelo dele, gente. Agora meu topete tá pra esquerda. Gente, mas ficou muito macio. Vocês não tem noção do cabelo dele. Tá muito macio e... Seu cabelo era daquele que você fazia assim. É, era duro. Deixa eu ver. Aí agora tá bem melhor, velho. Tá muito melhor. Ai, ai. Fiquei um dia de salão. Foi. Foi. Eu demorei tanto no salão por causa dele. Porque o meu foi rapidinho. Mas o dele foi a selagem nos fios e não sei o quê. Olha quem tá aqui também. A minha sesequinha tá aqui. Ai. E é isso, amores. Eu vou finalizar o vlog. Eu vou tirar uma foto agora pra postar no Instagram do meu cabelo. Vocês estão super curiosos pra ver o resultado final. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários. Contem pra gente. Dá um curtir. Se você gostou do meu topete pra esquerda. Se você gostou do cabelinho encurvado da Pants. Se você gostou do nosso vlog sem conteúdo nenhum. Dá um curtir. É isso aí, gente. E é isso aí. Tamo junto. Fui no shop que é interessante fazer a festa. Não comprei nada. Mas é isso aí. Então. Olha meu cabelo de lado, ó. Tá bem bonito de lado, ó. Gostei. Então. Beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vlog. Até o próximo... Whatever. Oi, Dred. Oi, Mileninha. É... Antes de tudo, nem aqui pra falar que eu adoro o trabalho de vocês. E também que eu gosto muito dos seus vídeos, Pan. E também aqui pra parabenizar vocês por essa gravidez. Desejar que a Mileninha nasça com saúde e sabedoria. Que ela seja uma criança muito criativa. Uma criança muito feliz. E... Eu quero deixar um beijo muito grande pra vocês. Tchau. Tchau.